Rejuvenescer o rosto. Tirar a aparência de cansado. Eu sou Christian Hesbert, cirurgião plástica. Eu sou Raquel Camelo, cirurgião plástica. Nós somos o Casal Plástica Brasília. E o que eu preciso fazer para melhorar o rosto? Preciso de cirurgia? O que pode ser feito para dar uma melhorada na aparência do rosto? Rejuvenescer de uma forma que você aparente estar mais tranquilo, mais feliz, mais descansado. Para isso, a gente tem que ver o rosto como um todo. E existem procedimentos estéticos que a gente faz em consultório e outros procedimentos que são cirúrgicos, que a gente faz em ambiente cirúrgico para uma maior segurança do paciente. Quais são esses procedimentos? Aquilo que a gente já falou em outros vídeos de uma forma mais explicada de cada um deles. Que é a toxina botulínica, mais conhecida pelo nome da marca Botox. São os preenchedores de ácido hialurônico, que ajudam a melhorar o volume do rosto. Os bioestimuladores de colágeno, que ajudam o nosso organismo a produzir colágeno e melhorar a aparência da pele. E aí vem os procedimentos cirúrgicos, que são a cirurgia de pálpebras ou blefaroplastia, que vai tirar o excesso da pele e das bolsas dos olhos, tirando aquele aspecto cansado do paciente. E também a cirurgia de lifting facial, que pode ser um lifting completo ou um mini lifting, como eu já expliquei em vídeos anteriores. Então, se você tem dúvidas sobre o seu rejuvenescimento, deixe aqui embaixo nos comentários, que a gente vai te ajudar para que você se sinta melhor e mais bonito. Tchau, tchau.